Gustavo, boa noite, Cassiano e pessoal, boa noite, Gustavo, super educado. Transmissão de energia é seguro? Quais seriam viáveis a longo prazo? Um abraço. Então, depende da operação, basicamente ali, o trabalho dela, da operação. E isso daí tem bem desenvolvido no que tange a Taesa. A Taesa esteve no portfólio por bastante tempo, tá? Então, lá tá bem explicadinho. Eu assistiria desde o primeiro análise lá da Taesa, tá? Só um gole d'água aqui. Você tem a operação ali, alguns desafios, mas uma vez cumprida aqueles desafios, é basicamente receber dinheiro. Então, a operação tem que conseguir ser competitiva nos leilões, o que depende da capacidade técnica dela de viabilizar as operações, ou ser competitiva na capacidade de comprar outras operações que desenvolveram aquela parte inicial. Isso feito, aí ela tem o trabalho de conseguir rodar a operação. Se ela ganhou no leilão, ela tem o trabalho de construir aquilo. É outro ponto que ela deveria saber fazer, tá? Uma vez comprada a operação, ou ganhou o leilão e construiu, ela tem que conseguir rodar aquilo. O rodar aquilo é uma coisa técnica que não exige um grande esforço da operação. Não é nada que o O precisa ter o Einstein trabalhando para a operação. Mas as partes anteriores são bem relevantes e tem operações como a Lupar, por exemplo, que tem dificuldade. Então, assim, na minha cabeça, a ideia é escolher a operação com delta de desconto no preço. E aí, para mim, Thaês ali, começa a ser interessante de novo na faixa dos R$28,00. Mas é escolher a operação com delta de desconto no preço que mostre uma capacidade, uma vontade de continuar investindo, porque à medida que vai passando o tempo, você vai reduzindo a receita não permitida recebida pelas transmissões que você tem, pelas linhas de transmissão que você tem, tá? E uma operação que consiga fazer, sem muito rolo, o meio campo. A Lupar, por exemplo, que está presente em três ou quatro países, são três ou quatro jurisdições diferentes. Ela deve ter um time maior de jurídico do que ela tem de técnico elétrico, certo? Então, assim, não faz nenhum sentido na minha cabeça aquilo ali. E tem problema consistentemente com um monte de operação que ela tem, tá? Para construir, aí tal coisa não sai, aí é o Ibama, aí não sei o quê, não dá, certo? Essa parte tem que ser uma parte que tem que rodar normal. Não dá para dar de cabeça. Eventualmente, ter algum atraso, o caso da Gralha Azul ali com a Engie é uma coisa. Agora, tudo quanto é operação, eu só faço aquilo, eu não consigo viabilizar o projeto, não dá. Não dá, começa a incomodar. Mas uma vez aquilo ali feito, é basicamente pegar uma operação que não esteja precificada excessivamente alto, porque ela tem pouca oscilação, então a chance de ficar preso lá em cima é considerável, com preço mais alto. E aí sim, aí é uma operação que paga a dividenda enquanto você espera e eventualmente dá algum rendimento. Não esperaria rendimentos como os 200% de Minerva ali, porque não é uma operação que tem tanta volatilidade, é um negócio muito padrão, assim, muito, muito, muito já estruturado, certo? É um monopólio natural. Mas fora isso, 60% tira-se consideravelmente tranquilamente e no processo recebimento de dividendos. Eu eventualmente olho até a RPL, vou fazer uma análise dela, se não me engano ela apanhou um pouco recentemente, eu quero entender se ela apanhou porque ela merecia, ou se ela apanhou porque a galera está meio estressada e tensa. Mas eu vi também algum nível de arrefecimento no preço da Taesa recentemente, ainda longe do que eu espero, mas algum nível de arrefecimento. É um investimento consideravelmente tranquilo. Tá?